Então vamos no ruim, para compensar. Seguindo a ordem, então, zodiacal, depois de touro, gêmeos. Ah, gêmeos é ruim. Ah, gêmeos. Eu falo em causa própria, então. É, então. Atenção geminiana, atenção geminiana, nós que somos falastrões, vira e mexe, a gente toma bronca do diretor do programa, porque fala muito. Eu não sou de gêmeos, eu tomo direto. É, mas não tem jeito, é elemento ar. Ó, cuidado com o que você fala. Essa semana é uma semana complicada, a gente está com tudo para... Parecer que a nossa fala vai ser utilizada contra nós mesmos. Temos que ser mais seletivos nessa semana, pessoal de gêmeos. Muito cuidado, pois aquilo que você falar pode ser usado contra você. Oh, meu Deus. Se policia, e normalmente quem é do signo de ar, a gente não se policia. A gente estava falando sobre isso nos bastidores. É orar e vigiar, né? Orar e vigiar e equilibrar a razão com a emoção. Você que é de gêmeos, muito cuidado com o que você fala, pois o que você fala pode ser usado de má fé contra você. Vamos para o conceito do tarô? Vamos, uma dica do tarô. O baralho cigano para a geminiana e para o geminiano... A lua. A lua pede justamente essa sensibilidade, este feeling, este simancol. Usa da sua intuição geminiana justamente para você saber com quem sim e com quem não compartilhar determinadas coisas. É importante. Vamos rapidinho para o intervalo? Dois minutos, a gente volta com os outros signos. E aí, presta atenção se você sabe qual é o seu signo acidente ou lua e fica de ouro também. Como está o nosso quadro? Ótimas influências, ares, boas, peixes e touro e ruins, câncer e gêmeos. Vamos então para mais uma boa. Mais uma boa, você de escorpião. Alegrai-vos, escorpiana. Escorpiano, depois de uma semana passada meia tétrica, essa semana vocês estão com a luz. A luz a favor de vocês. Muita radiança, muita iluminação, expansão, magnetismo. Essa é a palavra para você, escorpiana, escorpiano. Vamos para uma dica do oráculo? Vamos. Então vamos ver aqui nos arcanos maiores a carta da temperança. Justamente um momento de equilíbrio, um senso de discernimento, de justiça que aparece para você. Portadora do signo de escorpião, nativo do signo de escorpião. Que coisa linda, né? Olha, ótimo. Ótima semana para você, de escorpião. Um bom agora. Ah não, um ótimo. Um ótimo. Capricórnio. Ano de Capricórnio, por sinal, e simplesmente essa é a semana D para os capricornianos. Que ótimo. Semana de bênção. Caminhos abertos. Simples assim. Que legal. Tudo que... Sabe aquela história do pedir e receberês? Sim. Isso vai servir como nunca para os nativos de Capricórnio. Uma semana que eles estarão com tudo e atraindo muita gente boa consigo. Semana de bênção. Amém. Vamos ver aqui no oráculo. Uma carta do oráculo. Uma carta do oráculo. Ah. Ah, o coração. Que legal. O coração, ele fala muito além do amor na carta homensisgana. Ele fala sobre esse equilíbrio emocional, sobre essa capacidade do amor no seu sentido mais amplo. E é isso que você vai estar vivendo a partir dessa semana, querida e querida de Capricórnio. Você de Capricórnio, aproveita sua semana de, de abertura, de tudo que você deseja. Abertura de caminhos. O segredo é agradece. Gente, se a gente soubesse a gratidão do poder. A gratidão é tudo. Ela é tudo. É verdade. Vamos agora para mais um signo, agora ruim. Ruim. Virgem. Ah. Pois é, curiosamente, o outro signo regido por Mercúrio, assim como gêmeos, também entra numa semana complicada, porque é o seguinte, é a semana do retrovisor. Vai olhar para trás? Sai, fica olhando para trás. Virgiliana e virginiano estão olhando demais para o retrovisor e quem olha demais para o retrovisor, bate o carro. Bate. É verdade. Então é uma semana que eles estão muito saudosistas, olhando demais para o passado, tendo aquele exame de consciência excessivo, onde foi que eu errei, de arrependimento, de amargura. Será que eu, será que? Você falou há pouco. E o ICI? Gente, o será que o ICI atrofia a vida? Então você, nativo e nativo de virgem, fica no presente. Por sinal, por isso que recebe esse nome, é o único tempo que de fato existe. É verdade. Quando a gente olha para trás, no retrovisor é que nem no volante, é por 10 segundinhos. Só. Só. Então, essa semana, o virginiano e a virginiana têm que observar. Vamos ver aqui uma carta. Vamos ver. No tarô de Bellini, que é um tarô lindo, o tarô dos ciganos ingleses, a partida. Olha só. Tudo a ver, né? Tudo a ver. É uma semana que você, nativo e nativo de virgem, tem que aproveitar a faxina. Aproveita. Olha para o passado com gratidão, sob o prisma da lição aprendida. Não se apega. Muito bem. Ponto.